Música Aos meus 9 anos de idade, eu comecei a praticar esportes Lá numa escolinha na minha antiga cidade, lá em Paulínia Por lá eu fiz os meus primeiros treinos, mas não como goleiro Eu jogava na linha, mas eu não tinha uma paixão pelo esporte Com 10 anos, eu jogava bola na rua com meus amigos E a gente usava o portão das casas como gol pra jogar bola E como eu não queria quebrar o portão das casas, eu gostava de ficar no gol Assim, aos meus 11 anos de idade, ia ter um campeonato na cidade E o nosso time da rua se inscreveu, montamos o time e eu seria o goleiro Confesso que eu não sabia jogar no gol e no campeonato foi um vexame Tomamos 12x0, 7x0, 5x0, foi só goleada Mas foi ali que tudo começou, porque naquele campeonato eu conheci o preparador de goleiros Que é o Rodrigo Nauê, que aliás já apareceu aqui no canal Eu passei 3 anos treinando todos os dias, até que eu fiz testes nos dois maiores times do interior O Guarani e a Ponte Preta Quando eu era sub-13 eu joguei pelo time da Ponte e quando eu era sub-15 eu joguei pelo time do Guarani Mas eu sempre me senti inferior aos outros goleiros, porque eu sempre fui baixo Sempre quando eu ia fazer uma peneira ou entrava em algum time, eu sempre era o mais baixo de todos os goleiros E hoje em dia a altura para os goleiros é muito importante Porque os times eles preferem pegar um goleiro alto, treinar ele, deixar ele bom Do que você pegar um goleiro que seja baixo, seja bom, mas ele é baixo Mas com 15 anos eu joguei o campeonato paulista pela uma equipe chamada Itapirense Onde estava pegando os jogadores da cidade de Paulínia E eu fiz o teste nesse time e fui convocado para jogar o campeonato paulista E esse campeonato, por ser o maior campeonato de categorias de base, foi vexame de novo Perdemos de 12 a 0, perdemos de 7 a 1, a gente caiu num grupo muito difícil Pegamos Red Bull, Bragantino, vários times muito fortes que foi só goleada E foi ali que eu deixei de lado o meu sonho de ser goleiro profissional E criei meu canal e comecei a gravar vídeos aqui para a internet Faz mais ou menos 2, 3 anos que eu não treino no gol Estou um pouco enferrujado, mas agora vem o novo desafio Depois que eu fiz aquele vídeo que eu tinha 7 dias para me tornar um goleiro profissional Que me despertou o sonho de tentar novamente ser um goleiro profissional E para você que sonha, que tem algum sonho, nunca desista Porque uma hora a gente consegue Agora no final de 2022, eu estava fazendo mais um jogo normal Estava jogando na Várzea, era só mais um jogo, estava gravando para o canal Até que eu peguei muito bem, mas uma coisa eu não esperava Na arquibancada, estava um dos sócios presidentes de um time profissional E como ele viu que eu estava jogando bem e estava gravando Ele me fez o convite O Rafael Schiviatti, que é um dos sócios presidentes do Clube Laguna Que é o que eu estou vestindo esse manto aqui Ele me fez a proposta de ser goleiro profissional De atuar pela sua equipe e gravar uma série aqui para o canal O Laguna é um clube brasileiro de futebol profissional Que fica na cidade de Tibaú do Sul Localizado no litoral sul do estado do Rio Grande do Norte E eles me deram a oportunidade de tentar pela segunda vez na minha vida Tentar ser um goleiro profissional Eu já tive um professor de história que chegou uma vez em mim e falou Nós somos do tamanho de nossos sonhos Então não vou deixar esse sonho de lado Vou agarrar essa oportunidade E junto com o Clube Laguna nós vamos fazer uma série aqui no canal Que vai se chamar Vida de Goleiro Onde eu vou mostrar as dificuldades Como que é a rotina O dia a dia em um clube Só que esse clube Ele tem um diferencial Ele é o primeiro clube vegano das Américas E o segundo no mundo E para vocês que não sabem o que é ser vegano É quando a pessoa não se alimenta de nada de origem animal Então eu não vou poder comer aquele churrasquinho no final do jogo E vai ser uma missão muito difícil O clube ele disputa a segunda divisão do campeonato Potiguar Que é do Rio Grande do Norte E como eu estou há 3 anos sem treinar Confesso que eu estou um pouquinho gordinho Então esses últimos tempos Passei uma grande parte do tempo treinando Vai atrás, vai atrás, vai atrás 1, 2, 1, 2, 1 Tem gente que diz que ser profissional é fácil Ele tem que se esforçar, ir atrás Fazer os sacrifícios Eu quero desejar para o goleiro de capacete Boa sorte nessa nova empreitada na série Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril E daqui a dois dias Eu estarei embarcando para o Rio Grande do Norte Onde lá nós vamos realizar esse sonho E eu quero que vocês vêm junto comigo Então ativa o sininho das notificações E se inscreva no canal Para não perder nenhum episódio dessa série que promete Nós vamos de avião Mas confesso que foi um pouquinho difícil Comprar as passagens Hoje é dia 29 de março Eu não consigo comprar as bendita passagem para viagem Nossa, que dificuldade para comprar umas passagens Deve ser fácil na internet Vou ter que ir lá agora no aeroporto Mas no final, deu tudo certo Dia 5 estaremos indo Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos arrumar as nossas malas Eu nunca arrumei a mala para viajar tão longe Mas antes da gente começar a arrumar as malas Vou falar aqui agora dos nossos patrocinadores O nosso principal patrocinador Vocês já viram aqui no canal É o UltraGrip Estes aqui são grip para luvas de goleiro Se a sua luva de goleiro não estiver encaixando Passe esse produtinho aqui Que vai funcionar bastante Eu vou usar o UltraGrip no profissional E o link dele vai estar aqui na descrição Quem vai ser o nosso fornecedor de materiais esportivos É aquela que sempre esteve aqui com o canal A Penalty Me mandou uma caixa com várias luvas Várias chuteiras Que daqui a pouco eu vou colocar tudo na mala E vocês vão ver o que eu vou estar levando para lá E como eu sou um cara que sempre coloca a câmera dentro do gol E as vezes leva bolada Uma das marcas que sempre me ajudou Para fazer os vídeos aqui para vocês É a GoPro E eles me mandaram o seu novo lançamento A GoPro Hero 11 Black E eu vou estar fazendo imagens aéreas com essa câmera aqui Agora vamos lá para a sala E vamos ver o que eu vou levar na minha mala Bateria carregando Mala de câmeras quase pronta Com prós quase arrumadas Notebook E agora falta a nossa mala A mala Chegou essa caixa aqui da Penalty E essa caixa é da UltraGrip UltraGrip me mandou Três frascos E a Penalty me mandou algumas coisas Uma luva de goleiro Outra luva de goleiro Outra luva de goleiro Outra luva de goleiro Meião Camisas térmicas Chuteira De cravo Outra chuteira De cravo Tamo junto Pênalti Vamos levar luva Térmica Outra luva Outra luva E outra luva Porque assim Nós vamos treinar todo dia lá em campo de grama Luva estraga bastante Então bastante luva é importante Meião Tô levando só um meião Porque assim Lá a gente vai usar o uniforme do time Laguna Que querendo ou não é muito bonito É todo azul e rosa E se você quer adquirir algum uniforme do Laguna Aí na descrição vai ter também Não posso esquecer é claro Dos meus UltraGrips Porque assim Essa luva aqui era um pouquinho mais simples Então se eu passar o UltraGrip nela Vai ficar muito bom E as luvas começam a abrir na palma Então abrir um pouquinho na palma Taca o UltraGrip Vou levar essa chuteira aqui de cravo E chuteira branca também Muito bonito Agora a pergunta que não quer calar Eu nunca fiz mala pra ir pra longe O que que tá faltando? Outro capacete Esse daqui é o primeiro capacete que eu tive E comenta aí Quantos capacetes vocês acham que eu tenho? Eu queria muito estar pegando passaporte pra ir pra Europa Mas quem sabe na segunda temporada A gente não use isso daqui Mas vou colocar na mala Vai se precisa Tudo pronto E eu como sou o cameraman do canal Eu vou gravar tudo 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 E vai ser muito legal E se você tá vendo esse vídeo E ainda não saiu os futuros episódios Aguarde Aguarde que a gente vai gravar A gente vai editar E logo logo vai estar aqui no canal Por isso é muito importante Que você ative o sininho das notificações Porque assim o YouTube vai te avisar Quando vai ter vídeo novo E se inscreva no canal Porque nós estamos rumo a um milhão de inscritos agora Será que a gente consegue realizar esse outro sonho também? Isso só depende de você Beleza? Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau